A plateia do Teatro do Boi se mantém assim, lotada desde o início da semana por conta da 10ª edição do Sesc Festival de Teatro Infantil, que em parceria com a Fundação Mocinho Chaves, exibe espetáculos e sessões de cinema gratuitamente para crianças de escolas públicas e particulares da capital. Alguns vieram a primeira vez, né? E aí eles estão dispondo do espaço, conhecendo o espaço e além de estar interagindo com as peças que vão acontecendo. Feliz e bastante atenta, a garotada acompanha a história da princesinha e do plebeu, clássico infantil adaptado pelo escritor e ator piauiense Paulo de Tarso, que em cena interpreta o pai da princesa. Apaixonada! Parece música da papai de Belém! É a história do rei Abudá, que tem uma linda princesinha, sua filha, e quer casar a qualquer custo com um príncipe riquíssimo. Mas aí entra na história um camponês pobre, viu? E esse camponês ele quer porque quer também casar com a princesinha. Na plateia estavam alunos da escola municipal Teodoro Machado. A turma veio da zona rural, mas enfrentar a distância valeu a pena. Muitas dessas crianças nunca haviam entrado num teatro. Estou achando muito bom, porque a peça eu nunca tinha visto, mas a primeira vez que eu vi eu achei muito bom. Você divertindo? Uhum. As apresentações culturais seguem até o dia 16 desse mês nos teatros municipais e em praças públicas. Fizemos esse trabalho para aproximar desse universo cultural essas crianças tão carentes que precisam disso. É tanto que nós estamos intervindo em várias casas nossas. Nós precisamos fazer a nossa parte como órgão fomentador de cultura, que é promover a inclusão dessas crianças nesse universo cultural. E aí